O primeiro ponto que naturalmente a Comissão Política Nacional fez foi analisar os resultados eleitorais, mas é uma análise que praticamente, entretanto nestes dias já foi feita, se quiserem alguma questão eu responderei, mas não me parece que seja agora de relevo estar aqui e enunciar as questões que consideramos fundamentais. Portanto, eu ouvi a Comissão Política Nacional, agora vou ouvir o Conselho Nacional, sendo que já tive oportunidade de dizer no domingo à noite que não vejo no quadro atual utilidade em continuar à frente do Partido, porque não vejo nenhum objetivo concreto a perseguir, uma vez que há algo que está claro. E não está sequer claro que eu não sou o próximo candidato a Primeiro-Ministro pelo PSD. Está claro mais, está claro que eu não sou candidato a Presidente do PSD nas próximas eleições diretas. Depois destas diretas ainda haverá outras, e depois destas ainda outras, e só aí é que será escolhido o candidato a Primeiro-Ministro do Partido. Muito longe disso, eu não sou candidato nas próximas diretas. As próximas diretas numa situação de normalidade seriam em dezembro de 2023, no fim do próximo ano. E é isso que eu não vejo, neste momento, utilidade, nem nenhum objetivo a prosseguir para levar o mandato até aí. Portanto, vamos ouvir o Conselho Nacional, e o Conselho Nacional deverá marcar as eleições diretas... Pronto, é uma entrevista então à SIC, vamos à entrevista à SIC. E, portanto, o Conselho Nacional, que vamos convocar para o próximo dia 19, em Barcelos, e em Barcelos porquê? Porque foi a seguir a Lisboa a segunda maior vitória que tivemos nas eleições autárquicas, deverá decidir a data em que quer realizar as próximas eleições diretas, que, repito, terão de ser antecipadas e, em minha opinião, sem ter de andar a fazer isto depressa, mas que deveriam estar resolvidas durante o primeiro semestre deste ano, o mais tardar no início de julho, quando todas as pessoas forem de férias. E, portanto, é isto justamente que está decidido pela CPN, ouvir o Conselho Nacional, mas com esta baliza. Portanto, o doutor Rui Rio já tomou a decisão de que não tem condições para continuar com o Brasil, portanto, quer sair, mas também não quer deixar o partido de qualquer maneira, ou seja, perdi as eleições e, portanto, vou embora amanhã. É isso que o doutor Rui Rio não quer que aconteça? Exatamente, exatamente. Eu não abandono e, portanto, tenho sentido a responsabilidade. Não vou embora amanhã zangado com toda a gente. Mas zangado porquê? Estou zangado com ninguém. Portanto, não vou embora amanhã, concluo o meu mandato. Agora, o meu mandato tem mais dois anos e aí é que eu não vejo utilidade nenhuma, já que não há nenhum objetivo concreto. Se eu fosse outra vez candidato a primeiro-ministro, se eu admitisse isso, podia fazer esse caminho de quase cinco anos, quatro anos e muito. Não. Portanto, não havendo nenhuma utilidade, não havendo nenhum objetivo concreto a perseguir, o Conselho Nacional deverá decidir a antecipação dessas eleições. Eu aceito, digamos, mais ou menos qualquer data dentro do limite do razoável. E eu acho que o razoável é o partido resolver este problema até fim do primeiro semestre, primeiros dias de julho, quando fomos para férias, isto tem de estar resolvido. Se quiser antecipar ainda mais, também pode antecipar ainda mais. Não queria, não gostava, era dever a fazer outra vez a mesma coisa que se fez há pouco tempo atrás, com aquelas diretas e o Congresso tudo atabalhoado umas coisas em cima das outras, acho que não há necessidade, mas se quiserem também é assim que se resolve. Então, já estou a dizer que aquilo que eu acho normal e sensato é resolver o problema durante o primeiro semestre. Doutor Rubio, algum dos possíveis candidatos à liderança do PSD lhe pediu para assumir ainda a presidência do partido durante este tempo, para terem que eles tempo de preparar os próprios candidatos? Ninguém me pediu nada, eu só estou a dizer que com equilíbrio, certeza e sentido da responsabilidade não faz sentido nenhum eu agora sair o mais depressa possível daqui por 30 dias tenho de me ir embora resolvam isto de qualquer maneira. Não se faz isto. É preciso ter sentido da responsabilidade. Agora, também não posso estar disponível para estar até ao fim do mandato, que ainda demora quase mais dois anos, quando eu não vejo nenhum objetivo concreto a prosseguir. Se eu viesse a ser candidato nas próximas diretas e lá mais à frente candidato a primeiro-ministro, tinha um trajeto a fazer. Só que, neste momento, é preciso ter presente que o trajeto que eu fiz como Presidente do Partido desde fevereiro de 18 até hoje é menor do que aquilo que falta para as próximas eleições legislativas. Portanto, não faz sentido nenhum. O Partido deve resolver isto, não deve, é preciso andar a atropelarem-se uns aos outros. É a minha opinião, mas se quiserem também. Sr. 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 Sr., Sr. 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 Sr., esse tempo de falta até ao fim do primeiro-ministro, mesmo como o Rato até que apontou, acha que vão surgir, há tempo de surgir mais nomes do que aqueles que vão partilando, acredito que podem surgir e é possível amadurecer mais nomes para a própria pessoa que está lá. Não faço a mínima ideia, todos os militantes de PSD com, não sei se é mais de um ano de militância e agora não sei se os estatutos decorrem também dessa matéria, podem-se candidatarem, eu não faço, não tenho, como é que eu hei de saber isso? Eu não vou interferir em nada disso que me deve calcular, não é? Não vou interferir em nada daquilo que vão ser as próximas eleições e os candidatos. Eu limito-me a cumprir o meu mandato com sentido da responsabilidade. E com sentido da responsabilidade é não me arrastar aqui por dois anos sem ter nenhum objetivo concreto. O Enlinho vai continuar, já disse que o Enlinho está até o Orçamento do Estado, mas é mas isso é claro que... Não é até o Orçamento do Estado, enquanto for Presidente do Partido, seguramente. E tem o facto de ser Presidente já de saída para as lides de alguma forma as decisões do Partido do Acordamento? Não. Isso acho, sinceramente, acho que não. Eu tenho legitimidade para ser Presidente do Partido de dois anos, eu era que não quero. Portanto, eu tenho a legitimidade toda para o ser e, portanto, o Partido tem um Presidente eleito que vai assumir, enquanto aqui estiver, tudo aquilo que deve ser assumido. Não há vazios. Depois, por como um pouco o calendário, ou seja, de nove de fevereiro... Janeiro, fevereiro, março, abril... Exato. Doze meses. E esse Conselho Nacional, esse Conselho Nacional, esse Conselho Nacional, esse Conselho Nacional poderá marcar uma data, uma baliza ou não? Fará como entender. E depois, há prazos para o próximo Conselho Nacional? Ah, os estatutos dizem que o Conselho Nacional reúne, não sei, agora parece que é três em três meses, ok, mas não tem nada a ver com isto, tudo isso. Quantos meses demorará definir-se a liderança do Partido? Quantos meses demorará? A definir-se a liderança do Partido, é em dois meses. Então, podem definir-me dia de nove de fevereiro. Depende, o Conselho Nacional é que dirá como quer. Gostava que os disseram já à vontade, se a liderança expressa deste Conselho Nacional de 29, gostava que os disseram já à vontade expressa de alguém... Eu gostava que as pessoas tivessem bom senso e sentido de equilíbrio, isso eu gostava, e o Partido desse uma imagem de maturidade, a partir daí não posso dizer mais. O que não se quer eternizar no lugar, o que não se quer eternizar, é que é essa meta que coloca, só ter... Se eu estou a dizer, volto a dizer a mesma coisa, se eu estou a dizer que, como disse no domingo, se verificasse uma maioria absoluta do PS que se veio a verificar, eu não sinto utilidade em completar o meu mandato, porque não há nenhum objetivo concreto a prosseguir, e o Partido tem de ter um objetivo concreto a prosseguir, e o seu líder também, automaticamente, eu devo pedir para marcarem eleições antecipadas, diretas antecipadas, num período de tempo razoável, e o razoável é, não é preciso fazer tudo depressa, e como se costuma dizer a mata-cavalo, mas também não vamos eternizar isto. Isso provavelmente não, mas isso refletirei na altura. Provavelmente não, mas isso não, não sei. Quanto à primeira pergunta, não tem resposta possível, pois se eu estou a dizer que se vai reunir o Conselho Nacional para ele terminar, como é que sou eu que sei o que o Conselho Nacional quer? O Conselho Nacional é que vai dizer o que quer, como é lógico. A segunda questão, que é a questão dos resultados, bom, os resultados têm a ver muito claramente com, primeiro, um voto útil à esquerda, em que o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o PAN, enfim, têm uma perda enorme que transferem para o Partido Socialista, há um crescimento muito forte do PSD ao centro, em buscar muito eleitorado o Partido Socialista, mas há depois uma quebra do PSD pela direita que cresce imenso, como viram. Para lá disso, há, naturalmente, um conjunto de promessas que o Partido Socialista fez, que levaram as pessoas a irem atrás daquelas promessas e também atrás de algumas mentiras que na campanha eleitoral foram contadas sobre aquilo que eram as nossas propostas. Mais do que isto, não é preciso, isto é o resumo, mas o que é aqui verdadeiramente fundamental, que foi decisivo, foi o esvaziamento do Bloco de Esquerda e do PCP a favor do Partido Socialista. Então, muito obrigado.